Crime, uma tragédia familiar, assustou os moradores e quebrou a tranquilidade do condomínio de luxo. A família morava há cerca de 40 dias no local. Parentes e amigos do casal chegavam a todo momento para acompanhar de perto o trabalho da polícia. De acordo com um boletim de ocorrência, a polícia foi chamada pela própria filha do casal, uma juíza de direito de 42 anos que presenciou tudo. A mulher contou que, após uma discussão, o pai de 73 anos atirou na cabeça da mãe de 68 anos. Após o crime, ela conseguiu conter o pai, esconder a arma e acionar um vizinho médico que constatou a morte. Assim que o médico detectou que a pessoa já estava em óbito, logo em seguida o autor do disparo efetou um disparo contra a cabeça dele. Segundo a polícia, dois revólveres calibre .38 foram apreendidos. A delegada responsável pelo caso diz que ainda é cedo para afirmar se o homem tinha registro das armas. E se marido e mulher tinham histórico de agressões. A motivação e como tudo aconteceu também precisam de esclarecimentos. É possível dizer que há fortes indícios de uma ocorrência de um delito de homicídio seguido de suicídio. E a dinâmica dos fatos e as demais coisas a gente vai ter que apurar de acordo com a oitiva das testemunhas e o trabalho pericial. Então, vamos lá.